Oi pessoal, tudo bom pra vocês? Eu tô aqui porque eu fiz aquele dia um videozinho sobre a cebola ornamental, aquela que eu achei e eu falei pra vocês que eu peguei a casca, pesquisei, que a casca dá pra aproveitar pra fazer muito. Antes disso o Silvio vai dar um bom dia pra vocês. Bom dia pessoal. Boa noite, depois do horário que vocês vão ver. Tudo tranquilo? E o Nolan também, né? E aí pessoal? E o Nolan também tem o canalzinho dele, né? É o Nolan Criatividades. Nolan Criatividades e o Silvio também tem o canal dele que é Silvio, Segredos da Oficina e Traíra em Movimento. E Silvio? Traíra em Movimento. Traíra em Movimento, pessoal. Então tá pessoal, sem muito demora, vamos pro videozinho que é o que interessa aqui hoje é sobre... Cebolas. Sobre as cebolas, pessoal. Se você não viu o vídeo anterior, vocês vê, pra vocês entenderem o tamanho. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que cada veia dessa começava a se apresentar... Olha o tamanho dessas, né? Uma... É cebola ornamental, né? É cebolinha ornamental, né? É cebola de comer. Dizem que é rara. Eu achei no lixo, né pessoal? Eu nunca tinha visto, não conhecia. Um dia fui caminhar com as crianças e vi um lixo de jardim. Daí me aproximei e nós nos deparamos com essa maravilha aqui. Ela era muito linda, meu filho. Até no outro vídeo colocou as fotos, né Silvio? Sim, também. E como ela veio, só que daí ela murchou, pessoal. E eu tive que cortar. O arbusto dela, né? O que ela dá é muito lindo. Lindo mesmo. Então olha pessoal, essa aqui foi essa que eu coloquei por último, ó. Foi duas vezes. Eu vi que uma deu problema. Daí eu tive que mexer, né? Tirar mais uns pedaços dela. E... então até essa aqui, ó. Parece que tá morta, mas não tá. Tá uma cebolinha vindo ali, ó. Aqui... essa aqui é que tá com... com menos. Ó, ali pequenininha. Essas aqui foram as últimas. Ó, tem umas que tão gigantes. E essa aqui, pessoal. Não repara a bagunça, pessoal. Porque a gente tá arrumando, procurando melhorar cada vez mais. Olha essa aqui. Eu fico muito feliz, né? Com a vida onde eu tirei o... do lixo, gente. Olha aqui, olha que lindo. Olha o tamanhão que tá essa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira que eu tive que descascar, né? Porque quando eu peguei ela, como eu falo no outro vídeo... Não quero me tornar repetitiva, mas só pra quem não viu ainda entender... Meu filho teve que... Desenrolar ela pra mim, dos arames que tinha umas coisas. Então machucou a casca, ó. A casca era machucada, ó. Eu com medo de apodrecer... Pesquisei com medo de apodrecer ela, né? Porque ela é uma suculenta. Ela guarda água na... Aqui, ó. Dentro dela. No interior dela, ó. Então ela é uma suculenta. Olha essa daqui. As maiores que tem é essa aqui e essa aqui, pessoal. Olha que lindas que estão. Tá cada dia vem aqui. Vou tentar chegar mais perto do telefone. Ele não... Não tá a fim de ajudar nós. Acho que é porque aqui é meio escuro. Agora pegou o zoom. Zoom não, ó. Foco. Ah. Tá. Então, pessoal, essa aqui é as maiorzinhas que tem. Essas duas juntas aqui, ó. E... E aquela ali, ó. Dizem que nem todas se salvam, né? Que nem todas vão vingar. Mas, pra mim, se qualquer que saia, que seja salvo, pra mim, já tá bom. Já foi uma experiência que a gente viveu, né, Nolo? É. Nolo vai lá, pega com nós e a gente faz uma das experiências assim. Então, tá aí, pessoal. Cada dia é mais bonita. Essa aqui tem várias, várias. Essa aqui é recém, tá iniciando. Tem de tudo que é tamanho daí, né? Tem essa daqui que tá com um monte. É, porque umas eu coloquei por último. Essa aqui eu nem sei se vai dar alguma... Ah, vai dar. Tá aqui, ó. Já tá dando aqui, ó. Uma cebolinha aqui, ó. Essa daqui tá ali, ó. Então, eu vou mostrando pra vocês passo a passo, pessoal. Eu creio que faz o quê? Se 20 dias ao mês que a gente veio buscar... Bom, mostrou só as veias saindo, né? Acho que mais ou menos. Eu vou olhar na data do outro vídeo lá. Eu deixo na descrição desse vídeo. Deixa o link do outro vídeo lá. É, eu não sei se faz um mês que foi feito... Que eu fiquei muito feliz daí. Pedi pro Silvio me ajudar a fazer um vídeo. Porque as veias essas aqui ficaram salientes. E a gente viu que ela ia começar a botar a cebolinha. Tá bom, pessoal? E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também. Essa aqui também é a outra bandejinha, né? Aquela que eu fiz pra vocês que eu botei por último, ó. Mesmo assim, ó. Essa aqui é uma casca bem grossa, bem forte. Mas tá indecisa, ó. Tem só um pouquinho ali querendo sair. Vamos ver no que que vai dar. As mais fortes, essas aqui mesmo que eu mostrei pra vocês. E dizem que tem que deixar assim, né? É... Mas eu coloquei na terra que cada um ensina de um jeito. Como eu já falei no outro vídeo. Então, pra nós ter a experiência... Essa aqui tá virada, coitada. Vamos desvirar ela. Daí volta e meia eu venho aqui e dou uma umedecida. Tanto nessa quanto nessa aqui, ó. Mas pode ver que eu não enterrei. Elas são soltas, livres, na terra tipo suculenta mesmo. E aqui, pessoal, ó. Outra coisa também que eu quero mostrar. É as três marias, ó. Essa aqui ainda não apresentou nada também no lixo. Eu achei os galhos e plantei, né? Olha essa aqui, pessoal. Ontem eu vim aqui mexer e me maravilhei também, ó. Olha só. Ó. Pegou o pauzinho aqui apresentando, ó. A mudinha. Essa aqui também pegou. Aqui atrás, ó. Tem outra... O... Brotinho saindo, ó. Tem dois brotos já nessa aqui. Isso que ele tava machucado, galinha ali, ó. Galinha tava bem machucado. Já peguei assim. E essa aqui tá com brotinho aqui assim, ó. Vamos ver no que que vai dar também, pessoal. Daí eu vou mostrando pra vocês. É que eu procuro aproveitar as coisas que eu acho na rua, assim. Quando é lixo de jardim. Eu gosto de parar e olhar, né? E trazer pra ver o que que eu salvo. Eu tenho lá na frente da casa muitas plantas que... Foi tudo do lixo. Olha essa daqui que linda também. Também fui achada no lixo. Não. Essa aqui não foi. Tava tirada lá na minha nora. E daí eu peguei e trouxe pra... Ela não queria. Trouxe pra salvar ela. A que foi achada no lixo. Que é a mesma. Foi essa aqui, ó. Tava aí junto, né? Olha como ela tá linda, ó. Né? Antiga na floricultura. Tá com um pouco de poeira. Porque a gente mora no litoral aqui. E é muito vento, né? Hoje mesmo é um dia de vento. Mas ela tá respondeu bem, ó. Já pegou. Nem murchou quando eu plantei. E... Tá... Tá bem bonito. E o mais, pessoal? O mais era sobre a cebola mesmo. Eu vou... Eu acho que eu vou... Dar um tempinho aqui. Vou lá na frente. E vou pegar as cebolas que... Da onde eu tirei isso aqui. Que foi essa que eu achei no lixo. Tá bom, pessoal? Só um minutinho. Ó, pessoal. A gente trouxe aqui. Nem levei lá. Trouxe aqui onde é que tá, ó. Essa aqui é a cebola. A mãe, vou dizer assim. Que eu tirei essas cascas. Ela era enorme. Ela era maior. Tinha outra camada. Ou duas. Eu não me lembro se eu tirei. Porque ela tava muito machucada. Daí como tava pouquinho sozinha. Daí eu deixei. Aqui é o pauzinho ainda que tinha. A haste. A folhagem que dá, ó. Aí eu plantei aqui. Aqui tá querendo apontar, ó. Não sei se é o galinho que vai sair. O ramo que vai sair. Então eram duas, pessoal. Daí essa aqui, ó. Que tava muito judiada. Daí eu tive que dividir ela. Que foi onde sobrou as casquinhas, né? Que eu plantei, ó. Tá aqui também na experiência. Na fé em Deus que ela vá pegar. E a outra, pessoal. Tá aqui, ó. Tem aquela pendente aqui, ó. Tem uns vasinhos que eu botei junto até. Essa aqui é a outra parte, ó. Da... Segurei não. Tava um pouquinho. Aqui tá ela. Dela foi uma metade. E ali tá a outra metade que eu mostrei. E ela tá aqui também. Botei num vasinho pendente, né? Também tá aqui, ó. Coisinha que dá nela. Deixa eu ver se tá seco ou já tinha. Não, não tá seco. Então eu vou deixar pra ele liberar sozinho. E aqui é as casquinhas dela que eu tirei, ó. As machucadas tá aqui. E a cebola tá aqui. Foram duas cebolas achadas no total. Só que uma delas era dividida no meio. E eu tirei e fiz as casquinhas. Então é isso aí, pessoal. O barulhinho que vocês tão sentindo é o... Estão ouvindo aí o sino do vento. Que tá tocando ali. E o mais é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? No nosso videozinho. Ah, tem essa aqui também, ó. Eu tenho que cuidar. Porque quando eu começo a falar... Também ia passando de carro num lixo. Daí pedi pro meu filho. Para, para, para. Mas se preocupa, pessoal. Porque aqui eu boto cloro. Pra não dar mosquito. Tanto é que é limpinha água. Não tem nada de bichinho. E pode ver, ó. Tá saindo, ó. É a jiboia. A jiboia gigante. Daí tá saindo aqui, ali. Já criou raiz, já, ó. E aqui tá saindo o brotinho, ó. Eu acho que eu vou destacar ela daqui. E vou passar por um vaso pra... Pra terrinha, pessoal. Tudo do lixo. Essa aqui é a minha monstera. Que eu comprei. Mas eu comprei ela com problema. Mas tô tentando salvar ela. Até tá botando uma folhinha aqui, ó. Mas eu vou ajeitar ela melhor. Parece uma alga. E... É isso aí, pessoal. Essa aqui é a outra parte, ó. Da jiboia. Que tá vindo também os brotinhos ali, ó. Ela ali botou mais rápido a folha. E um bicho veio ali e comeu. Um pedacinho, tadinho. Lá, eu já esqueci de alguma lesa. E... E essa aqui tá colocando também, ó. Essa aqui também faz parte, pessoal. Do... Do mesmo dia que eu achei. O meu filho... Parou pra mim pegar. Que nem eu falei pra vocês. Essas aí. Maravilhosa. 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 Maravilhosa.